Aquele abraço, gente amiga! Eu sou o Rodrigo Gomes e peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do esporte aqui na TV Universo. Seleção Brasileira é convocada para as Olimpíadas. Jogador do Vasco é alvo de vandalismo. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. O técnico André Jardini anunciou a lista com 18 convocados para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Três jogadores acima dos 24 anos foram convocados. O goleiro Santos do Atlético Paranaense, o multicampeão Daniel Alves do São Paulo e o zagueiro Diego Carlos, que atua no Sevilha da Espanha. O Grêmio teve dois jogadores convocados, o goleiro Breno e o meia Matheus Henrique. Três jogadores da lista atuam no futebol do Rio de Janeiro. O zagueiro Nino, do Fluminense, o meia Gerson, que se transferiu para o Olimpique de Marseille e Pedro, atacante do Flamengo. O volante Bruno Gomes do Vasco da Gama teve o carro apedrejado quando saía de São Januário após a derrota para o Havaí por 2x0 em partida válida pela quarta rodada da Série B. Integrantes de torcida organizada arremessaram pedras em direção ao veículo. Ninguém ficou ferido. E assim a gente completa mais um boletim TV Universo Esportes. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para falar tudo do cenário esportivo para você. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma